A Rocha Music, o canal da Sofrente Siga no Instagram, a Rocha Music Oficial Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando Aldirã e Júnior começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Seres de produção bem com a A melhor do Nordeste Para a clínica doutora Bruna Bancilão Que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando Aldirã e Júnior começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade Deixa a batida, deixa a batida Deixa a batida, deixa a batida e deixa aí Se tu for beber Será que saudade não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Não digita Esse é o Aldirã Júnior O estourado do som de bar O XM10 Bora bacana gravações Meu parceiro Elvis bacana Luquinha divulgações Bora bebezão do saque Tão menos do que desce a tua parte Não ligar se depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido, sexo e log-neck Pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou te desfriar Desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão E sabe quando eu vou te desfriar Desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer E parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido, sexo e log-neck Pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desfriar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou te desfriar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão A rocha music O canal dançou sempre Eu vou te dar um vídeo de divulgações Aria divulgações Matheus atualizações Puxa, me dei Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão Eu compro a motela Ela é rapariga de morrer Bora galera do fogo Meu parceiro Murilo Atualizações Bora Tiffany Atualizações Pedi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora te dei um castigo Pra ficar comigo Vai ter que lutar Mas meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro fino Pra nós dois se ficar Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão Eu compro a motela Ela é rapariga de morrer Caminhão Vitor São de Lagarto Meu parceiro Luizinho C10 O PM2 Pedi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora te dei um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro fino Pra nós dois se ficar Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão Eu compro a motela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão Eu compro a motela Ela é rapariga de morrer Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Batei uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora quando eu vim com essa casa Com o sorriso e o cheiro no rosto Cê vem aqui me acostumando errado Calma meus pedaços Pra gravar de novo Eu preciso a penteeira Para não vou Ver o gostoso Ah, e agora quando eu vim com essa casa Com o sorriso e o cheiro no rosto Cê vem aqui me acostumando errado Calma meus pedaços Pra gravar de novo Eu preciso aprender Ela fala não vou Ver o gostoso Meu parceiro Júlio do Panese Alemão Produções e Eventos Vício Produções e Eventos Chame! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Até uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora quando eu vim com essa casa Com o sorriso e o cheiro no rosto Cê vem aqui me acostumando errado Calma meus pedaços Pra gravar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Ver o gostoso Ah, e agora quando eu vim com essa casa Com o sorriso e o cheiro no rosto Cê vem aqui me acostumando errado Calma meus pedaços Pra gravar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Ver o gostoso A rocha music O canal da sofrência Era joia falsa E não valia nada Cai como um bobo E não era um tesouro Que se lada Quase que eu troco O amor da minha vida Por uma loucura Por uma aventura Por uma aventura Ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei A matriz da verdadeira A matriz da verdadeira Número Por uma mulher qualquer Que pega toqueiro A joia mais verdadeira A joia mais verdadeira A joia mais verdadeira Que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo Vai ficar sempre comigo Você pode crer A matriz da verdadeira A joia mais verdadeira A joia mais verdadeira A joia mais verdadeira Que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo Vai ficar sempre comigo Você pode crer Era joia falsa E não valia nada Cai como um bobo E não era um tesouro Que se lada Quase que eu troco O amor da minha vida Por uma loucura Por uma aventura Por uma bandida Ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei A matriz da verdadeira Número um Por uma mulher qualquer Por uma mulher qualquer Que pega toqueiro A joia mais verdadeira Que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo Você pode crer A matriz da verdadeira Número um Por uma mulher Por uma mulher qualquer Que pega toqueiro A joia mais verdadeira Que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo Você pode crer Ei, 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 ei Ei, 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 ei Doc, botõe nele Desde que a gente terminou Ela não namorou mais O que será, né? Você deve ter vacilado com ela, viu? Lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu karatê Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de andar, eu só sei Se ela tem o pé atrás, escutou todo mundo Foi eu quem puxei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era fama, tão a dizer Me juntou um pouco de falha no meu karatê Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não conhece Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha Se ela não consegue se entregar Se ela não consegue se entregar Se ela não consegue afim E se ela não consegue confiar Se ela não consegue se entregar Ela pediu mais cuidar e eu não cuidei Era pra amar, pra amar dizer A rocha mío de que o canal da sofrência E eu que já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Que vivi falando mal E mesmo sem saber Eu não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É mesmo que dar dois pra trás Tá perto de você Tá mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Meu parceiro de trinque E você nem de pião Chama aí, ó E é mais uma duvidão Eu queria te esquecer A saudade só aumenta Por causa de você Bebando até pedra noventa Vou me destro com essa música Que eu não tô mais aguentando Quanto mais eu vou ouvindo Mais o copo eu vou virando Eu já tentei para de beber Mas tô vivendo da carência Ei, morena Ei, morena Você pra minha vida Só pra fazer do problema Ei, morena Ei, morena Mas logo eu vou sair dessa carência Ei, morena Ei, morena Você pra minha vida Só pra fazer do problema Ei, morena Ei, morena Mas logo eu vou sair dessa carência A loja promoção de eventos Bora aí com Serra Preta Chame Eu queria te esquecer A saudade só aumenta Por causa de você Bebando até pedra noventa Vou me destro com essa música Eu não tô mais aguentando Quanto mais eu vou ouvindo Mais o copo eu vou virando Eu já tentei para de beber Mas tô vivendo da carência Ei, morena Ei, morena Você pra minha vida Só pra fazer do problema Ei, morena Ei, morena Mas logo eu vou sair dessa carência Ei, morena Ei, morena Você pra minha vida Só pra fazer do problema Ei, morena Ei, morena Mas logo eu vou sair dessa carência A rocha music O canal da sorpresa Toca sentimento aí Toca sentimento aí Mas tudo acaba Não, 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 não Eu te chamando de amor Amor Eu te chamando de amor Amor Chaves Amor Amor Baixinho no seu ouvido Amor Amor Baixinho no seu ouvido Amor Amor Baixinho no seu ouvido Amor 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 Baixinho no seu ouvido Amor Não te duvidam Que é você que eu amo Que o meu coração é seu É seu É seu A gente briga Mas tudo acaba Não, 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 não Eu te chamando de amor Amor Eu te chamando de amor Amor Chaves Amor Amor Baixinho no seu ouvido 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 Encontrei Uma gachinha gira de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Onde eu tiro? A loucura de nossas fotos rasgar E uma por uma vou ter que colar Mas foi a hora da raiva A hora, a hora da raiva Naquele segundo eu pensei até que te odiava Mas desprefou de mim que eu te amava Mas foi a hora da raiva Na hora, a hora da raiva Meu parceiro é meu azul canário Nossas fotos rasgar E uma por uma vou ter que colar Mas foi a hora da raiva Na hora, a hora da raiva Naquele segundo eu pensei até que te odiava Mas desprefou de mim que eu te amava Mas foi a hora da raiva Na hora, a hora da raiva A hora da raiva A hora da raiva A raiva A raiva A rocha music e o canal da sofrência 100% ainda não tô Sem querer Às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento E sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer te lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu canso Mas antes que tu Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu canso Eu beijo, mas antes que tu Por quem é isso? Bora lá, João Transformes Fale aqui a L.A. e Fernanda Trinques E Gordinho Peppa Bora, Mastu Soté Chame E 100% ainda não tô Sem querer Às vezes ainda me lembro Do nosso relacionamento E sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu canso Mas antes que tu Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu canso Mas antes que tu Saudade é coisa de quem ama Meu parceiro Hino Produções Bebem só, sou motivo Meu parceiro Gordinho, culto da seresta Chame E repente no meu quarto Meia noite é só E cabelo amarrado Usando baby doll Minhas contas atrasadas Meus problemas esqueci Não sabia que um beijo Tinha tanta força assim Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte Desfazada de pessoa Por tantas noites Que passei Juntando as mãos Pedindo ao céu Pra vir na rua Direção Deus é muito bom Uh, uh, uh Mandou seu coração Uh, uh, uh Deus é muito bom Uh, uh, uh Ouviu minha oração Uh, uh, uh Minhas contas atrasadas Meus problemas esqueci Não sabia que um beijo Tinha tanta força assim Tinha tanta força assim Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte Desfazada de pessoa Por tantas noites Que passei Juntando as mãos Pedindo ao céu Pra vir na rua Direção Deus é muito bom Uh, uh, uh Mandou seu coração Uh, uh, uh Deus é muito bom Uh, uh, uh Ouviu minha oração Uh, uh, uh A rocha music O canal dançou frente Um estourado do som de mala Poxa M10 Onde é um júnior? Eu tô na preguiça Que sempre te dá Quando olho no relógio Já passou das seis Eu tô na playlist Do teu celular Escondido na história Da música três Todo teu reflexo Do espelho No seu travesseiro Sonho e peço adeus E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que se quer azul Só pra me irritar insiste e dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Você vai ver Que o tempo não muda Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Nada, nada Que eu tô aí Mesmo sem estar Meu parceiro Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não dá nada Nada, nada, nada E eu tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não dá nada Nada, nada, nada Nada, nada E eu tô aí Mesmo sem estar Puxa M10 Aldirão Júnior O estourado do som de mala Puxa M10 Aldirão Júnior Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Todo o teu reflexo do espelho No seu travesseiro Sonho e peço adeus E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que se quer azul Só pra me irritar, insistir e dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se fala lá que eu não me Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Nada, nada E eu tô aí Mesmo sem estar Meu parceiro Fabrício Cedês O moral do Cariró Maritano Bacana O rei da atualização Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Nada, nada E eu tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada E eu tô aí Mesmo sem estar O que o tempo não muda O que o tempo não muda E eu tô aí Eu tô aí Obrigado.